Salve, salve galerinha! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como ter um novo patch no Among Us Naruto Kyuubi Beleza? O link vai estar na descrição aí do vídeo, tá bom galera? Primeira coisa que você tem que fazer é vai lá pesquisa fontes desce lá, fonte desconhecida desceu lá, agora entra lá e desabilita essa função, tá bom? desabilita a fonte desconhecida depois desinstala o seu Among Us, beleza? aproveitando e já deixa o like deixa aquele like galera, meus queridos você que está chegando agora no canal é novo, não se inscreveu ainda se inscreva na família CX seja bem-vindo meu querido, seja bem-vindo beleza, vamos lá então agora entra no link que eu deixei você na descrição aí aperta nesse link aí pra mim, beleza? você vai ser direcionado para uma página, aperta nesse azul aí tá escrito aí, download Naruto Kyuubi aperta aí, faz o download beleza, feito o download vai lá em cima que tem esses três pontinhos aperta lá, desce em downloads entra em downloads e vai lá download do Naruto Kyuubi aperta aí instala seu Among Us de novo instalou? você vai agora vir aonde eu estou aqui, beleza? agora você já instalou seu Among Us com o Naruto Kyuubi com o novo pet aí, Naruto Kyuubi bora conhecer esse novo pet aí galera, vamos lá esquecendo galera deixa aquele like meu querido deixa meu queridão tamo junto galera tamo junto meus queridos bora lá então conhecer nosso Naruto Kyuubi Kyuubi, o novo pet do Among Us olha ele aí, já estou com ele aqui galera olha ele lá atrás de mim ó esse laranjinha aqui é o Naruto Kyuubi vamos ver como que está o nosso Among Us aqui se está tudo completo ó, chapéu opa, tem todos os chapéus olha só que legal animal tem todos os animais mais o pet Naruto Kyuubi olha ele aqui galera que top hein gostei desse Naruto Kyuubi aí traje também está completo olha que show de bola galera gostei do Naruto Kyuubi aqui olha só o Naruto Kyuubi aqui galera olha só que top beleza galera não esqueça de deixar aquele like quem chegou no canal é novo bora fazer parte da família Beleza meu queridão então fui até o próximo vídeo fui meus queridos